Meus prezados amigos, o Salmo 105, versículo 3, ele tem uma direção para nós. O próprio Espírito de Deus, usando o salmista, diz, gloriai-vos no seu santo nome. O santo nome de Deus, nós sabemos que é Jesus, é a grande revelação do Evangelho. Então nós temos que nos gloriar nele, nos encher de glória. Entendimento do que esse nome pode fazer por nós, do que esse nome já fez, do poder que nós temos nesse nome, da abertura para entrar na santa presença do Senhor Deus, para louvá-lo e glorificá-lo. E gloriando-nos também, enchendo-nos de glória. Termina esse versículo dizendo, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Então quando você for buscar Deus, prepare-se que o seu coração vai ficar alegre. É o que Deus está falando. Na hora que você encontrar, pode ter certeza que jorra uma alegria, uma centelha de alegria em seu coração e você vai ser abençoado. Veja essa pessoa com um testemunho lindo. Começo a derramar o mico e fiquei no hospital, colocar no marco, eu passo, eu não podia fazer isso com o braço. Não fazia de forma... Até que altura você levantava esse braço? Eu fiz. E agora? Eu estou hoje. Sumiu tudo? Sumiu bem com a brazinha, hein? Agora Deus curou a senhora. Agora eu quero orar por você em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu oro por essa pessoa para que ela possa se gloriar no santo nome de Jesus, Pai. Que ela possa ser uma benção. Deus, desta maneira, ela vai conseguir vencer todas as batalhas. É no nome de Jesus. Amém.